Minha vizinha do fundo tem na horda um laranjal Eu também plantei na sede mandioca e bananal Ela me fez um convite, eu achei muito legal Ela me deu sua fruta, levou mandioca do meu quintal A vizinha vai plantar 20 pés de acerola Quer completar o canteiro com caqui e graviola Pra que plantar tudo isto? Ela respondeu sorrindo Tornou-me da sua fruta, em troca levou pepino Vizinha vamos parar com o nosso troca-troca Você me pediu sorrindo pra levar minha mandioca Perguntou se eu queria para comer todo dia A fruta que tá macia A vizinha é decidida, não esconde atrás do toco Outro dia me chamou pra nós trocar mais um pouco Ela então pulou a cerca sobre o meu terra no fogo Bebeu água do meu coco, foi nesta mesma semana Me pareceu sua fruta, em troca pegou banana Ela é mesmo decidida, não está igual ela só Capaz de descer fumaça e na goteira dar um nó Faz água correr pra cima, corta o trio com tesoura Ela agora vai trocar a sua fruta por cenoura Vizinha, tu deixa disso, você vem cá todos os dias Vem cedo ou tarde a noite, isso já virou mania O povo está fofocando que você tá interessada Que eu coma a sua fruta de graça sem pagar nada O povo está fofocando que você tá interessada